Quem ama, corrige. Para que os vossos corações recebam ânimo e intimamente unidos no amor, alcancem toda a sua riqueza, a plena inteligência e o perfeito conhecimento do mistério de Deus, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, 2, 3. Nosso Senhor Jesus Cristo disse à serva de Deus católica Luísa Picarreta no volume 12, no dia 8 de fevereiro de 1921. Eu estou preparando para vocês uma era de amor, em que meu amor se desabafe de uma forma maravilhosa e inédita. Quero você junto comigo, preparando esta era de amor celeste e divino. Neste canal, nós queremos dizer aos sacerdotes e católicos que estão ignorantes das verdades dadas, a serva de Deus Luísa Picarreta, sobre o reino da vontade divina. A sublima importância destes escritos dados à igreja é continuamente manifestada por nosso Senhor, a Luísa, e através de sua igreja, que esta notícia chegue a todos. Com um grande veredicto positivo dos dois grandes teólogos designados pela Santa Sé, em que a igreja ratificou por meio deles a pureza da doutrina sobre a divina vontade nesses escritos manifestados. Em uma de muitas citações sobre a importância destes escritos, menciono aqui a do dia 10 de fevereiro de 1924, onde Jesus diz à Luísa Picarreta, Eu, na minha onividência, vejo que estes escritos serão para a minha igreja católica, apostólica e romana e o mundo inteiro, como um novo sol que se levantará no meio dela. Portanto, renovando a minha igreja, transformarão a face da terra. É o mais puro, o mais belo, não está sujeito à sombra de matéria ou do interesse humano, tanto na ordem sobrenatural como também na ordem natural. Por isso, será como o sol, o mais penetrante, o mais fértil e o mais bem-vindo e aceito pelas pessoas. E como é luz por si mesma, se fará entender e fará seu caminho. Por isso, nós convidamos a todos os sacerdotes, principalmente padres, todos os católicos que estão ignorantes dessas verdades, para que divulguem esse material, para todos aqueles que não conhecem, sobre os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, sobre o reino da vontade divina, que virá após a grande tribulação em que nós estamos passando. Não vai acabar o mundo. Simplesmente acontecerá uma renovação de todas as coisas. E nós queremos que você esteja preparado para poder estar pronto para receber essa verdade. Quem conhecer esses escritos vai ser protegido dos grandes castigos. Então, nós te convidamos a poder reparar o coração de Jesus, divulgando esses escritos. Esses conteúdos e vídeos para o maior número de padres e sacerdotes, bispos católicos, religiosos e religiosas. E todos aqueles que você conhecer. Divulgue, se inscreva, toque no sininho de notificações. E curta esse vídeo para nos ajudar a poder divulgar o quanto antes esse material. Jesus esteja contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.